Marcelo, prazer em falar com você, viu? Você tá bem de saúde? Família? Graças a Deus, Marcelo, isso é o mais importante, viu Marcelo? A gente, com a experiência da vida, a gente descobre que a saúde é a família, é o mais importante, o resto a gente consegue levando, correndo atrás, né? Prazer em conhecer o Marcelo mais que um professor aqui, um amigo pra sua vida, tá bom? Se precisar, tô aqui, tá bom? Né? Conte comigo. Nós estamos na sala de reunião, a porta tá fechada, né? Fique à vontade, eu tô aqui pra te ajudar, pra te proteger, tá bom? Ah, cidade gostosa. É verdade, é verdade. Tchau. 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 Tchau.